Um bar desativado na rua Guaporé foi alvo de um incêndio. Foi no fim da madrugada de hoje. Tudo teria começado com um colchão pegando fogo na frente do estabelecimento. Pelo alto dá pra ver que pouca coisa sobrou do antigo bar da dona Edna Kine. A comerciante que por mais de 10 anos trabalhou em seu bar na rua Guaporé, quase esquina com a rua Paraguaçu, na Vila Nova, ficou triste quando chegou pela manhã e viu a destruição provocada pelo fogo. Estou triste porque eu gosto daqui. Aqui é na frente, ali é fundo, que é bem melhor. Agora, vamos ver quem vai comprar aqui que vai derrubar aí. Pra fazer mais não vai, né? Não compensa. Vizinhos ficaram assustados com o incêndio que por pouco não atingiu outras casas existentes em uma das principais ruas comerciais de Londrina. A dona Edna, que é vizinha do bar antigo onde pegou fogo, ficou assustada. Era madrugada quando ela viu as chamas. E aí, uma vizinha chamou o corpo de bombeiros. Sei que eu acordei, tava aquele clarão assim, um clarão vermelho. Eu até falei assim, meu Deus, lua não é, né? Aí levantei, já ouvi minha vizinha aqui conversando. Aí ela chamou o bombeiro. Aí eles vieram, aí eu saí pra fora pra ver o que que era, né? Aí eles já estavam apagando aí o fogo, mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. O corpo de bombeiros agiu rápido e conteve as chamas. Mas mesmo assim, pouca coisa sobrou da construção. Apesar de ter transferido o bar para o outro lado da rua, dona Edna Kine sempre teve muito carinho pelo local. Mas ela reclama dos inúmeros moradores de rua e usuários de drogas que causam transtornos pra aquela região. A moça abriu a loja ali em cima, faz dois dias, roubaram tudo. Moradores de rua? Moradores de rua, esses manaiados que causam droga aí. Então, vem muita gente de fora. Então você não sabe quem é esse dia mesmo. Eu falei, ó, tem uma moça aí, um rapaz. Falei, são gente de fora, a gente não conhece. Até ela tá com a cara toda machucada, ele tá com o pé quebrado, bom, tudo. Então, falei, gente de fora.